Música Tentou pra 3 pontos Um mãozinha não conseguiu Rebote com Jonathan Rapidamente pro ataque Invadiu o garrafão É sexta para o pato Movais A bola pra 3 pontos Jonathan Caiu a bola do Jonathan Música 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 Que ataque da equipe do pato E o Roque Bom passe do Romário Jonathan Camisa 50 da equipe do pato Encarando a marcação do Larry Invadiu o garrafão Sextaça Música Música Para o pato basquete Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal